Senhores, que loucura! Após 60 dias de serviços prestados à empresa, Hansat Kivaev já garantiu um Tyro Eliminator. Digo isso porque se ele vence o Leon Edwards, o número 3 do ranking até 77kg na luta principal do Fight Night de 19 de dezembro, a próxima já vai ser por um cinturão. E entendam bem, estamos falando de um cara com 9 lutas no cartel e apenas 2 anos e 7 meses de experiência profissional no MMA. A loucura fica maior ainda porque nesse instante o Lobo Checheno é o favorito nas principais casas de apostas. Gente, o Edwards tem quase uma década de MMA e vem de 8 vitórias consecutivas dentro do UFC. Já bateu Vicente Luque, Donald Cerrone, Rafael dos Anjos, Gunnar Nelson, Albert Tumenov, já se testou com Camaro Usman. Pra quem como eu diz que dinheiro não leva a desaforo, a gente vê em casos como esse como o hype pode tomar conta do público e nublar certos julgamentos. Por exemplo, o Hansat nunca passou da marca de 6 minutos na carreira e, repito, é favorito pra uma luta de 5 rounds contra o Rocky, que na última rodada bateu um ex-campeão do mundo em 25 minutos. Sabemos que a intensidade que o Hansat propõe no início é alucinante e se o rival sobrevive, ele suporta uma longa jornada? Por isso, a grande questão do momento passa a ser o lobo não tá mordendo mais do que pode mastigar? Antes de responder essa pergunta, vamos só entender como chegamos nesse casamento pra lá de exótico. Hansat ficou simplesmente gigante quando implodiu Gerald Mirchart em segundos. Só pra ilustrar, ele entrou no UFC com 20 mil seguidores no Instagram. Hoje, tá completando 1 milhão. A partir daí, Dana White, que tem como prática malhar o ferro enquanto ele ainda está quente, avisou que iria emparelhá-lo com um ranqueado. Tentaram Damian Maia, foram em outros nomes, mas ninguém quis muito. Claro, alto risco e baixa recompensa. O único que levantou a mão e pediu a bola, segundo o próprio presidente, foi o Neil Magny, o nono do ranking. O problema, então, parecia equacionado e confesso a vocês que, nessa altura, considerei um casamento complicado pro garotão. Vejam bem, Magny carrega consigo a sabedoria de 31 lutas profissionais, é completo, tá no auge aos 33 anos, vem de 3 vitórias seguidas contra a competição top e, ainda por cima, é fisicamente maior do que o Hansat. Mas Dana White foi ainda mais ambicioso e manobrou lindamente pra fechar com o top 3. Digo manobrou porque, após recusar várias lutas, incluindo Stephen Wonderboy Thompson, Geoff Neal e o próprio Hansat Kimaev, segundo o repórter Ariel Hawane, o UFC simplesmente retirou o Leon Edwards do ranking dos meio-médios por inatividade. Aí o cara voltou atrás e topou o Hansat, que daria mais visibilidade. Novamente, o Edwards é muito duro, grande pra categoria, excelente sistema de defesa de quedas, manutenção de tempo e distância, excelente striker e tem muito mais tempo de treino no setor do que o lobo. Acho que o UFC se emocionou e errou um pouco na mão na progressão de um jovem que é indiscutivelmente diferente e talentoso? Acho, mas do ponto de vista da criação de talento no pior dos cenários, se ele perde pro Edwards, normalíssimo, nada grave. A competição de alto nível, inclusive, pode elevá-lo, a la Jorge Sampierre, depois de levar um carro no primeiro encontro com o Matt Hughes. Agora, se ele vence por 1x0 com um gol de canela, que seja, nem precisa tirar onda, aí, meus amigos, eu vou cravar aqui no canal do sexto round que esse cara vai ser campeão do mundo. Porque numa visão macro, na carreira, ele ainda tá aquecendo os tambores, é um iniciante e já tem nível pra bater o Leon Edwards. Usman, Covington, Durinho e mais Vidal que me perdoem, mas aí já é pra começar a rezar 3 Pai Nossos e 4 Ave Marias. E detalhe, quem entra com a faca no pescoço pressionado pra manter a posição e o respeito é o Edwards. E vale ressaltar, ainda padece da falta de ritmo. De maio de 2018 até agora, o inglês fez 3 lutas, o Checheno, 9. Enfim, não sei por qual caminho o Hanset vai, de repente ele consegue botar o Edwards pra baixo. Ou parte pra trocação e aposta no Punch, aquele golpe singular poderoso. Sendo cauteloso, conservador, ainda vejo o favoritismo do Edwards, talvez 60 a 40. E diga-se de passagem, 40% pra um rapaz que há meses nem contrato assinado tinha, com o maior evento do mundo, é um apreço enorme. De certo, dá pra dizer que esse é o grande teste da carreira do Hanset e deve ser considerado um Tyrell Eliminator pro Edwards também. Porque vencer 9 seguidas e frear o maior fenômeno da atualidade é uma forma de sugar todo o hype pra si. Até porque o mundo inteiro estará assistindo essa que é a última luta do UFC em 2020. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí de Leon Edwards vs Hanset Kimaev? Também acham que o Lobo é o favorito, como as casas de apostas? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje, mais cedo, rolou o podcast do sexto round. O meu áudio não ficou muito bom, ficou meio estourado, mas assim, o programa ainda ficou bem legal. Foi com o Leandro Vieira, faixa preta de jiu-jitsu, irmão do Leozinho Vieira, um dos fundadores da Checkmate, que treina lá, é o responsável pelo treino de jiu-jitsu na American Kickboxing Academy. Treinou muito o Habib, ajudou esse jogo de domínio no chão do russo. Então contou várias histórias e como o cara pensa. Tá bem interessante, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.